Uma mulher ouvir isso de um homem é... Porque suas amigas te forçam Vai, vai, vai que você gosta Você precisa de uma pegada nova Se solta, inova, siga nova Quer saber, elas têm razão agora Vai, vai, vai que você gosta Você precisa de uma pegada nova Se solta, inova, siga nova Quem tá te falando é eu agora Vai, 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 vai embora Não tô bem pra conversar agora Acabei de ver seu carro numa porta Onde tem pessoas que gostam de barulho Que são boas de assunto, de elogio e tudo Você gosta do quê? Você quer beber o quê? Tá sozinha porque Suas amigas te forçam Vai, vai, vai que você gosta Você precisa de uma pegada nova Se solta, inova, siga nova Quer saber, elas têm razão agora Vai, vai, vai que você gosta Você precisa de uma pegada nova Se solta, inova, siga nova Quem tá te falando é eu agora Vai, 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 vai embora Se solta, inova, siga nova Quem tá te falando é eu não tô bem Não tô bem mesmo, viu? Se solta, inova, siga nova